Música Eu estou aqui com o professor Hélio Ferreira, professor de literatura da UESP e a gente vai falar, entre outras coisas, sobre Júlio Romão. Então, Júlio Romão da Silva, uma pessoa, um grande homem, um grande homem sábio, um dos nomes mais importantes da cultura do Piauí e também do Brasil, autor de vários livros, entre livros e opuscos, quase 40 títulos. E eu tive a honra de conhecê-lo, foi dos anos 90, e acompanhei durante mais de 15 anos o seu Júlio. Eu todo o governo com ele vi que estava quase tudo esgotado, e você não tinha obra, quase obra assim para ir depois, não pode, a gente tem que correr atrás para editar logo a obra dele. Já com 90 anos, eu digo, não pode, daqui a pouco desaparece a obra e ninguém tem a obra dele. Não tinha essa obra, mas o Salmo, que era a obra que mais se conhecia, e também um livro sobre Luiz Gama, de crítica, eram os dois livros que a gente mais conhecia. E tinha também um livro de crítica de Tupi e Guarani. E os outros livros não se sabiam, assim, desgotados. Aí corremos, conversei com a Cia, nós organizamos a obra com fotografias, ensaios. Aí reunimos vários livros, reunimos aqui ensaios sobre a vida dele, ensaios, entrevistas, ensaios, e coletamos, parece que são 13 obras dele aqui, 13 obras. São duas peças teatrais aqui dentro, que tem... Você vai também falar sobre isso. Exato. Tem duas peças teatrais, o livro tem a parte da entrevista, a parte do ensaio que ele escreveu, tem os livros de história e os livros de etnolinguística indígena. Tem as duas peças, que é o Salmo, a mensagem do Salmo, que é a saga cristã. Tem José Ovidente, que é a saga de Israel. São livros bíblicos, essas duas peças teatrais que nós temos publicadas aqui. Aí depois tem os ensaios sobre a obra de Luiz Gama, que foi um poeta negro, que foi um escravo, e depois tornou-se um dos grandes vultos da história, e um homem que conseguiu libertar quase mil escravos no Tribunal do Júlio, o Luiz Gama, que é um grande nome. E parece muito com o Luiz Gama, a portura do professor Júlio Romão, dessa luta, da militância, do engajamento das condições humanas. E o senhor Júlio está dentro do cenário nacional, e tentou colocar nesse campo a importância dele, em nível de Brasil, sobretudo da cultura afrodescendente. Ele ajudou, ele colaborou na criação do teatro, do teatro popular do negro, com a Bidias Nascimento. A Bidias Nascimento foi um dos grandes nomes da militância, da cultura brasileira também, um dos teóricos importantíssimos, do século XX do Brasil, 521. Que foi muito importante para a luta contra o racismo. E continua sempre, que é a obra dele. E a Bidias Nascimento é o principal ícone da militância, do estudo sobre a sociologia do negro no Brasil, a relação de preconceito e racismo no Brasil, que compreendeu esse espírito da solidariedade. Ele criou uma revista chamada Quilombo, um periódico, e nesse Quilombo também estava lá o senhor Júlio Romão, tem um artigo sobre o senhor Júlio, a fotografia do senhor Júlio, quando ele publicou a biografia de Teodoro Sampaio, quando o senhor Júlio Romão escreveu... Porque o senhor Júlio, além dele ser um... Ele é dramaturgo, né? É etnolinguístico, é porque ele pesquisa, ele escreveu livros sobre dicionários de indígenas, escreveu a língua de tupi-guarani, tem esse livro aqui, importantíssimo dele, além desse aqui, que tem várias obras publicadas dele, tem outras obras inéditas, como esse livro aqui, que é um livro de suma importância. Com esse livro aqui, ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, sabe? Na área de ensaios. Esse livro aqui é um livro inédito, precisa reeditar também, porque é um livro que está esgotado. Peguei com a dona Zélica, esposa dele, grande amiga da gente. O senhor Júlio deixou esse material comigo para eu me encarregar de reeditar esses livros, né? Esse livro aqui. E com esse aqui, esse é o livro que ele ganhou um prêmio, ou dois prêmios da Academia Brasileira de Letras, né? Isso que você está falando, é importante que as pessoas saibam que ele é piauiense, que ele era muito pobre, ele foi para São Luís, e de lá ele foi no porão de um navio, no meio de mercadorias, para chegar até o Rio, o Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente. Isso chama muito a atenção da gente, porque pode pensar que ele teve todas as condições. Porque no Brasil é muito difícil, né? Como ele ia me dizer, né? Para um negro no Brasil ser reconhecido, assim como dizia Luther King, que é nos Estados Unidos, ele tem que trabalhar três vezes mais do que o branco, para ele ser reconhecido, né? Porque é um problema de preconceito, de racismo, de rejeição ao negro, e as pessoas, os negros, ficam muito invisíveis na sociedade brasileira, né? Aparece mais quando é uma violência, quando é um crime, quando é assalto, né? Então, se esconde muito o valor das pessoas negras que estão construindo os movimentos. Os autores negros do Brasil, eu perguntaria, quem conhece Conceição Evaristo hoje, né? É um dos maiores escritores do Brasil, romancista, poeta. Ele fala de Solan Trindade. Solan Trindade, que ele é contemporâneo de Solan Trindade, né? Porque, quando ele trabalhou na militância do teatro popular, com o desnascimento, da criação, né? Do teatro popular do negro, e também no teatro popular brasileiro, que é de Solan Trindade, né? Solan Trindade, um grande poeta também, que fez letra para... A música dele foi gravada por Roberto Carlos, por Neymato Grosso, né? E Solan Trindade, um dos grandes nomes da poesia brasileira, também pouco conhecido na escola. São os autores que não são... São invisíveis na escola. Então, ele teve você ver lá um poema de Solan Trindade sobre o Lávio Negri, assim, lindo. E Luiz Gan, e o Júlio Romão, foi muito amigo de Solan Trindade. Inclusive, ele foi anfitrião de Solan Trindade, na casa dele, no Rio de Janeiro. São pessoas importantíssimas, desse momento, da negritude do Brasil, da década 50 e 60. O senhor Júlio, uma pessoa muito conhecida do Rio de Janeiro, trabalhou nos jornais, principais jornais do Rio de Janeiro, que publicou como jornalista, como diretor jornalista, no IBGE. Ele era do IBGE. Era pesquisador também da cultura indígena, dos bururos, escreveu sobre os bururos. Escreveu com mais de 40 obras. Quase 40 obras, 40 e poucas obras. Entre obras livres e também opulsos. Então, obra muito extensa e muito importante para a cultura indígena, cultura negra brasileira e também para a história do Piauí. O primeiro texto que escreveu sobre a mudança, a transferência, aliás, a transferência de Uiras para Teresina, tem um livro, entendeu? Ele também participou no projeto de criação da Barra de Boa Esperança, também aqui do Piauí. Poucas pessoas sabem, mas ele também trabalhou nesse projeto. Na época que ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi, como você já falou, ele foi no porão de um navio. Era tipo um navio negreiro na época. Você não ia acorrentado, mas ia no porão, porque os pobres que não tinham passagem, dinheiro para pagar passagem, iam no porão. Aí, comendo farrapadura com farinha, entendeu? E assim por diante. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele dormiu na rua. Trabalhou também limpando aquelas fossas, né? No Rio de Janeiro, que ele chegou e dormiu na rua. Depois ele dormiu em albergue, né? Mas uma pessoa, um lutador, corajoso, né? E chegou a se formar na primeira universidade de jornalismo do Brasil. Ele formou com a primeira turma de jornalismo do Brasil. Muito importante. Com muita luta, né? Foi também deputado no Rio de Janeiro, foi deputado na Guanabara também. O deputado de Suplente foi. Entrou como deputado. E tem nome de rua no Rio de Janeiro, nome de Júlio Romão. Ele faria 100 anos em 2017. E qual é a importância, Hélio, dele estar sendo homenageado no Festi Luso? É um reconhecimento da obra dele, né? Eu acho que ele tem que valorizar. Tem que acabar com esse negócio de, como dizia o Nelson Rodrigues, né? O complexo do virarata, entendeu? Porque a gente tem que, aqui no Brasil, para alguém fazer sucesso, tem que fazer, por exemplo, no Piauí, né? Para você reconhecer, tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Para o São Paulo estar fazer lá. E em relação ao Brasil, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa para você ser reconhecido aqui, né? Então, nós temos esse problema no Brasil. Graças a Deus, por exemplo, os vindo do Arena, o Pelé, o Ayrton, né? O Arimatã, o pessoal tem uma visão muito, né? Assim, eles reconhecem isso, tem essa visão muito de olhar para cá, né? De olhar para o mundo a partir daqui, entendeu? Isso é importante. Quando você olha, reconhecer os seus valores, para depois você também ver o valor de fora, né? Não significa que você vai excluir uma ou outra coisa. Porque não pode achar que o que vem de fora não preste, nem também o que vem daqui de dentro não preste, né? Esquecer. Não é assim, né? As coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Então, isso é uma das coisas muito importantes, porque reconhece o valor do Júlio Romão, entendeu? Daqui a pouco, você vai estar com o Olho Mágico. Posso até fazer minha própria revolução. Mudar é preciso, sem ser preciso. É sonificar, é sonificar aquela opinião, aquela opinião, essa opinião, essa opinião, Nossa opinião, a cabeça é quem muda, e é quem é, é já, e o pronto é o fanguí, alguma coisa qualquer, que seja fértil, que seja fértil, sem sistematizar, sem sistematizar, que seja fértil, que seja fértil, sem sistematizar, que não fumei ninguém, que não metralhe o dom de viver, quem é inútil for, quem é inútil for, também é livre pra morrer, é livre pra morrer, que é inútil for, quem é inútil for, Vai, vai, vai Vai assim, bezerra! Só de outro olhar, de oferecimento.